Olá, companheirada! Agora, embolou aqui um pouquinho a transmissão, mas nós estamos agora conseguindo fazer, né? Tô tentando aqui acertar aqui o negócio que, porra, isso é complicado pra caramba. Vamos ver aqui, pelo Facebook, que eu queria, já estão os companheiros aparecendo ali, tá vendo? E nós não podemos mencionar porque nós estamos saindo quem tá entrando, olha lá, um monte de gente já. Ô, Boliveira, vamos ver, tô tentando aqui, rapaz. É, tentando nos entender aqui com o Facebook, mas tá meio complicado, né? Mas vamos tentando aqui. E aí, o Paerada tá aí, aparecendo ali, um monte de gente ali. E a gente não sabe ainda quem... Quem é, né? Quem é e tal. É, 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 o Facebook, rapaz, é um negócio muito sério. Esse programa nosso aqui é a nossa transmissão 315. Olha só, são 315 programas que nós estamos fazendo aqui ao vivo. E isso aqui abrange um intervalo de 7 a 13 de dezembro, no nosso caso agora, de 2018. Olha só, quanta gente chegando aí, a gente não sabe dizer quem é. Porra, chato pra caramba isso, porra. Mas estamos tentando aqui nos entender. O nosso programa hoje, então, ele prevê que nós tratemos da nossa série que visa falar sobre o trabalhador offshore, que vai ser a nossa parte, a nossa terceira parte de hoje, né? Também, temos como destaque cultural hoje, o nosso querido, estimado e muito respeitado Noel Rosa, que é o nosso destaque cultural para hoje, que é um destaque que o Furtado fez questão, né? Nós também iremos falar sobre a parte 2 do mundo do petróleo, visando aqui a pré... Na realidade, a pré-revolução industrial, nós também pretendemos hoje comentar sobre alguns adversariantes que foram pessoas que, além de se destacarem na cultura brasileira, também tiveram um importante papel na cultura internacional, né? E o nosso papel aqui é não deixar que essas pessoas fiquem esquecidas. E hoje nós temos aqui uma presença de um companheiro nosso, de um grande amigo nosso, que é o nosso querido, estimado e respeitado, amigo Aníbal de Oliveira. Para as suas considerações iniciais, vamos chamar aqui o nosso companheiro Antônio Furtado, né? Para fazer as suas considerações iniciais. E se eu conseguir aqui, agora, ter acesso ao Facebook, vamos descobrir quais são as pessoas, várias pessoas já acessaram aqui a nossa transmissão e nós estamos tendo um problema aqui técnico para saber quem são essas pessoas. Antônio do Reis Furtado, com você, então, as nossas palavras iniciais. Esse é o companheiro, não é portado, é o companheiro da presença. Como a gente falou aqui, o próprio companheiro Ivan, nós estamos com problema aqui, estamos tentando resolver, né? Mas é uma situação extremamente complicada, à medida que nós temos vários e vários assuntos para comentar, né, companheiro Ivan? Não só o próprio companheiro Aníbal, que hoje nos dá a satisfação da sua presença, mas também, até em função, que hoje foi um dia extremamente marcante, né, companheiro Ivan? Hoje nós tivemos a missa dos apodentados da Epinária de Manguinhos, depois nós estivemos lá, tomamos um café forte, inclusive o próprio companheiro Aníbal esteve lá. E é uma coisa extremamente gratificante, à medida que, apesar de toda a situação do nosso sindicato, mas ele sempre se posicionou a favor dos trabalhadores da Epinária de Manguinhos, né? E isso é importante, à medida que, naqueles questionamentos que nós sempre fazemos, né, temos aí, é, várias e várias situações, e vamos fazer esse questionamento, à medida que, é, da luta desses companheiros, né, e ali nós tivemos alguns companheiros super importantes, e é muito importante, à medida que, nessa luta que nós estamos participando, fazer com que os companheiros da Epinária de Manguinhos, é, é, tenham uma participação amada ativa. Agora, companheiros Ivan, companheiros próprios, companheiros Aníbal, é, na nossa missa, hoje, houve um fato super importante, né, à medida que o padre falou que, o senhor falou, é, é, de São João, São João, São João Batista, né, dizendo que não havia uma pessoa mais importante que São João Batista. Pra mim, pra mim, no meu entendimento, foi o seguinte, São João Batista veio pregar a luz, quem era a luz, né, quem era a luz? Era Jesus, que era filho, que era filho, que era filho, que Jesus era filho, é filho do Deus, né, então é importante isso aí, à medida que a gente tem esse questionamento, e eu me reporto muito a, a importante, minha amiga, não sei se você acompanhou isso aí, mas eu me reporto muito a história de Tiradentes, né, porque Tiradentes, ele foi um herói nacional que nunca atraiu ninguém, tanto é que tá na música, né, tanto é que nunca atraiu ninguém, que ele tinha uma visão do que era, que poderia ser a nossa história quando ele falava, se todos nós quisermos, faremos dessa nação, faremos desse país uma grande nação. Então, são coisas importantes, e eu vou falar, vou passar aqui, pra não ficar muito extensivo, a palavra ao companheiro Aníbal. Bom, boa tarde a todos, é uma honra, uma satisfação estar com o professor Urbano, nosso amigo Gustavo, nesse sindicato fantástico, o Sindipetro, que luta pelo grande tesouro brasileiro, que é o nosso petróleo, e o Brasil hoje tem uma expectativa grande do seu futuro, se deve a esse produto chamado petróleo, a essa Petrobras, que é a nossa empresa maravilhosa, quase acabaram com ela, mas graças a Deus e graças a esses profissionais dessa área, e a todos que estão aí do outro lado, essa empresa está de pé, está firme, ajudando a nossa nação a sair desse sufoco, que infelizmente hoje está sobre nós. Mas eu agradeço muito, me sinto honrado, né, estar aqui com esses amigos, e é isso, gente, a luta continua, vocês é uma classe gloriosa, o petróleo é uma classe gloriosa, merece todo carinho e respeito do mundo, a importância de vocês para a nação é muito grande, e vamos em frente, vamos em frente, o Sindipetro é um sindicato, vamos seguir na minha gíria, grande, campeão, legal, 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 amigo, amigo é o pessoal suspeita, porque é nosso amigo, né, então quando o amigo fala essas coisas assim, está suspeito, mas é um amigo de coração, não é? Então, acompanharada, nós estamos homenageando hoje o nosso querido, estimado e respeitado, Rogério Duprá. Rogério Duprá é uma pessoa ligada à nossa cultura, né, e dia 7, nosso intervalo, então, abrange do dia 7 ao dia 13 de dezembro, e o Rogério Duprá é o aniversariante do dia 7 de dezembro, que está completando, então, 86 aninhos, né, e se nós considerarmos hoje o trabalho da nanotecnologia, nós vamos ver que as pessoas hoje têm grandes possibilidades de durar mais de 100 anos. E segundo também, a nossa cientista, que está se dedicando aí a esse estudo da nanotecnologia, ela fala que nós iremos, ela fala que nós iremos lutar e fazer manifestação para ter o direito de morrer, porque com a nanotecnologia há uma grande possibilidade de nós termos a vida eterna, a vida eterna, né, amigo? E isso nos assusta um pouquinho, quando se fala de vida eterna, a gente fala assim, já pensou eternizar o Sarney, por exemplo, né? Aí é complicado, aí é complicado, mas há essa possibilidade de eternizar aí pessoas que a gente não imagina que possam se tornar eternos. E se o Rogério Duprá, então, faria aniversário dia 7. No dia 8, nós temos uma grande cantora, cortado, uma grande cantora, que é a Laíbe Costa, né? A Laíbe Costa, fazendo 83 aninhos. Olha, não conseguimos ainda identificar todo mundo que está entrando ali. Várias pessoas já se manifestaram, está ali na tela, mas nós não conseguimos ainda saber quem são essas pessoas. Eu lamento muito, porque a máquina que nós queríamos aqui conectar, nós não estamos conseguindo, entendeu? Infelizmente, nós não estamos conseguindo. E aí é chato pra caramba, as pessoas estão entrando, estão se manifestando, a gente não sabe dizer quem é. É, lamentável, né? Desculpa aí, entendeu? Porque nós não estamos acessando aqui na tela maior, que nós queríamos acessar, quem são as pessoas que estão nos acompanhando, nós não estamos tendo acesso. Está daí, está vendo? Está lá naquela máquina lá, mas aqui não está aparecendo. Então, já tem várias pessoas ali, mas desculpa aí, tá bom? É importante, é importante, né? Então, no dia 9, no dia 8 que nós falamos, nós tivemos aniversário da Laíbe Costa, 83 anos. E tivemos também, portanto, uma despedida, né? Lamentável do nosso glorioso Antônio Carlos Jobim, brasileiro, não é isso? Antônio Carlos, brasileiro, né? Antônio Carlos de Almeida, brasileiro Jobim. Isso também, que nos deixou há 24 anos. E nós estamos aqui, então, encaminhando via WhatsApp a nossa solidariedade, e nosso abraço paterno aos parentes da família Jobim, tá certo? Portanto, no dia 9, nós temos aí um ano de despedida do nosso querido Luiz Carlos Marciel. E no dia 10, portanto, tem uma cantora, rapaz, que criou várias polêmicas aí, mas uma cantora brilhante. Cantava do samba, reggae, funk, beatles, o que pintasse ela cantava, faria 56 anos agora, nossa querida Cassia Helio, né? É. Danada, criou vários problemas aí, várias polêmicas, mas é fantástica ela. E damos adeus no dia 10 ao nosso querido Davi Nasser, né? 38 anos que ele se foi, não é, portanto? No dia 11, então, tem um nome muito especial que o Furtado fez questão, olha e vamos, temos que fazer um levantamento, mesmo que seja rápido, desse compositor, não é, Furtado? É. Esse compositor que é especial, parceiro do Cartola, o nome da nossa música popular brasileira, e que não sei o que, que não sei o que lá, Furtado, olha só, Furtado pegou a nossa produção e fez da produção se dedicar a esse aniversariante. Eu, particularmente, não sei ainda quem é esse aniversariante, mas o Furtado vai dizer quem é esse aniversariante. De repente, nem o próprio Aníbal sabe isso aí, até porque a gente tá, de uma certa forma, lamentando que a gente não tá conseguindo ver aqui, o negócio todo e tudo mais, isso é pra ver aqui, porque, mano, vocês que tem essa cultura da internet lá aqui, o negócio todo, eu, pelo menos, não tenho isso aí, mas é uma coisa que nos deixa meio, meio, meio chateado, né, companheira, até porque gostaríamos de fazer melhor, gostaríamos de estar lendo aqui o nome das pessoas. Várias pessoas. É, várias pessoas, mas, quando você fala no dia 11, pô, bicho, uma vez, uma vez, Ivan, eu te perguntei e você me confirmou, esse Noel Rosa era o quê? Você falou, era um gênio. Porque o que esse rapaz fez, durante 26 anos, ele é de 1910 e morreu em 1936. Ele não conseguiu completar uma idade ali. Então, o que esse rapaz fez, é uma coisa extraordinária, né? Então, e eu falo sempre, é naquela área lá, né, Ivan? Porque é perto de você, é isso, né? É naquela área, é naquela área. Não quer falar, quer puxar sardinha pra sua braça, não é isso? Não quer puxar sardinha pra... Mas, cara, é naquela área, na bandeira de Isabel, tá tudo ali perto. É, e também tem uma tal de... 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 Mangueira, né? Mangueira, tudo foi na rua, né? É, tudo foi na rua, né? É, mesmo local. É, mesmo local. Obrigado, obrigado, meu amigo. Então, eu falei, pô, a gente nem vai ler esse contexto aqui, dessa história, desse cidadão. Como é que é uma pessoa que viveu 26 anos, compôs mais de 300 ou 200 músicas, né? E que... é um gênio, é um gênio, é um gênio. Então, vai fazer o quê, bicho? Você vai falar o quê? Não tem outra palavra. É, tem um tal de... também tem um tal de garnicha, né? Que sei lá, que... Outro gênio. É, outro gênio. Então, então são as coisas... Alegria do povo. Alegria do povo. São coisas que você fica satisfeito agora. Quero dizer o seguinte, é da minha área. Mas, pronto. É da minha área. Daqui a pouco ele vai falar do Martinho da Vila também. Não, não, mas o Martinho da Vila é lá atrás. Agora, esse, esse... Ele mora a puxa da bandeira, entendeu? Aí puxa tudo bagulho. Claro, claro. Não tem coisa boa. Ele andava ali. Não, eu andava naquela área. No estátua, entendeu? Ivan, eu vou falar o quê desse cidadão, bicho? Que foi um gênio. Um gênio. Um gênio. Esse cidadão foi um gênio. Até hoje... Puita gente lá se manda festeira. Até hoje... Não estou vendo quem é. É, até hoje, até hoje, Ivan, se fala dele. Quando um cara morreu... Quando esse morreu com 26 anos. Imagina se ele morresse com 110 anos. É com você, Ivan. Não, rapaz. Nós, nós temos que nos reverenciar. Nós temos que reconhecer. Reconhecer. Por quê? Imagina o seguinte. Imagina o seguinte. Estão falando de Noel Rosa. E nós estamos nos reportando aqui. 1914. Primeira Guerra Mundial. Quer dizer, então é um momento extremamente conturbado. E aí surge na face da terra o ano de Noel Rosa. E ele foi alfabetizado por quem? Pela própria mãe dele. A mãe dele, né? O alfabetizou. E foi matriculado no colégio Maisonete. Isso que ele tinha. Então, está 13, 13 aninhos. O número 13 é um número importante, né? Está sempre sendo citado aqui. Eu digo o Zagalo, né? É uma simpatia muito grande pelo 13. É verdade. Então, depois disso, ele foi para São Bento. Onde ficou até 1928. Isso recebendo dos colegas dele o apelido de Queixinho. Mas, portanto, por que Queixinho? É porque quando ele teve um problema, quando ele nasceu, né? Lógico que ele tem. E aqui eu quero fazer uma grande homenagem. Além dele, eu quero fazer uma grande homenagem a Dalila. Você sabe quem foi Dalila? Não. Então, eu vou te explicar. Dalila foi uma criança que nasceu agora num hospital desse aí. Ela nasceu sozinha. E a mãe dela esteve lá. Ninguém, ninguém deu o maior apoio para ela. Então, a Dalila nasceu nessa circunstância que hoje. A Dalila não nasceu... A Dalila não nasceu nesse mundo hostil. Nós queremos passar para a Dalila que ela veio num mundo que poderemos mudar. E ela vai mudar. A Dalila, o que aconteceu com a Dalila? A mãe dela teve ela nos corredores de um hotel, de um hospital aí. Que não teve a menor assistência, entendeu? Queremos também elogiar a mãe de Dalila. Quando ela nasceu, ela quase não respirava. E a mãe dela, sem perder, sem perder, sem perder. A expectativa de mãe fez com que ela respirasse, entendeu? Então, Dalila, você é grande. Dalila, você vive. Dalila, hoje você é um Noel Rosa. Caramba, que maravilha. Emocionante, emocionante. Aí, Noel Rosa, o que acontece? Ele vai para Minas, né? Aí, em Minas, em maio, né? O que acontece, você sabe? Ele estava doente, né? Exatamente. Já estava doendo para o Lula. Exatamente. Já estava doendo para o Lula mesmo. Aí, dali... Mas só de boema é boema, né? Quando ele apresenta alguma melhora, Noel Rosa, em setembro, então, retorna para o Rio de Janeiro. E, em fevereiro de 1936, ele veio para Nova Friburgo, portanto. Nova Friburgo. Por ordem de quem? Por ordem médica, né? Mas, mesmo assim, se apresentou no cinema local e frequentava os bares da cidade. Bar tem a ver com boêmico, portanto. O Aníbal que sabe, né? E Aníbal não. Aníbal é outra área, rapaz. É. Não mudou de outra área. Mas tem tudo a ver, né? A boemia nasceu, na história nasceu. É, bar. Uma mesinha, um barzinho, um famoso botequim, né? É. E ali se fazia as composições de grande sucesso que ainda hoje tocam o bar. Exatamente. Seu braço é um passo para o que é de mim, prazer e de ver. É um ênfase. Então, o resultado. Então, durante dois dias... A média que não seja retençada. Isso. E quem sabe que é média, né? Não, não. É um pouco... Não, média. É um pouco manteiga. Não, o cafezinho com leite. O café com o pão com manteiga. A média é o cafezinho com leite. E o pão com manteiga. Não, o pão com manteiga acompanha. Então, o resultado. Ele recebeu muitas visitas de amigos e tal. E ele morreu no dia 4 de maio. Tá certo? Enquanto, em frente à sua casa, em frente à sua casa, se comemorava o quê? O aniversário de uma vizinha. Que tocava as músicas dele. Numa festa que tocavam as músicas dele. Interessante, né? Então, olha só. Tem muita coisa aqui do Noel Rosa. É, isso aí. Muita coisa. Mas, nesse momento agora, nós vamos ter que ir não... Porque tem tempo só pra ele. É. Só pra ele, né? Então, a nossa homenagem pequena, singela, ao nosso querido Noel Rosa. Furtado. Dia 10 de dezembro, foi um dia consagrado aos direitos humanos. O que é que você teria, né? O que é que você teria pra dizer pra gente, Furtado, com relação a direitos humanos? Olha só, Ivan. É... Eu não vou passar pra mim, mas vou passar pro nosso companheiro amigo, que tá participando deste momento, que ele valeu o contexto aqui. É uma honra. É um prazer e uma honra. Essa é a comemoração do dia 10 de dezembro, Dia Internacional dos Direitos Humanos, né? Nós temos aqui a Declaração Universal dos Direitos Humanos. A Declaração Universal dos Direitos Humanos. Foi linda. Foi instituída pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 10 de dezembro de 1948. Olha só. Tem um pequeno texto aqui, mas muito importante. E vamos tentar passar esse texto para os ouvintes e para todos. Vamos lá. Abalado com as experiências das guerras mundiais anteriores, a Declaração Universal marcou a primeira ocasião em que os países chegaram a um acordo sobre uma declaração abrangente de direitos humanos, de direitos humanos, de direitos humanos e mania máveis, ponto. Pois bem. Desde 1950, o dia 10 de dezembro é a data escolhida para comemorar o Dia Internacional dos Direitos Humanos. A escolha dessa data foi feita por quê? Em 1948, a Organização das Nações Unidas, a ONU, oficializou a Declaração Universal dos Direitos Humanos. A Declaração Universal principia reconhecendo que a dignidade é inerente à pessoa humana e o fundamento da liberdade, da justiça e da justiça e da paz no mundo. Isso é muito importante. É incrível. A Declaração Universal principia o reconhecendo que a dignidade é inerente à pessoa humana e o fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo. Pois bem. Além disso, declara que os direitos humanos são universais independente de cor, de raça, credo, orientação política, sexual ou religiosa. A Declaração Universal inclui direitos civis e políticos como o direito à vida, a liberdade, a liberdade de expressão e privacidade. E também inclui os direitos econômicos, sociais e culturais, como o direito à segurança social, saúde e educação, que infelizmente está focando em muito no nosso país. Está na hora de fazer cumprir o que é a ONU. Vê a Dalila. É o caso da Dalila. Dalila. Absurdo. Isso que o nosso querido Furtado falou aqui sobre essa menina, isso é um absurdo. E todo dia a gente vê nos jornais os absurdos. A gente não pode mais admitir isso, gente. Exato. Nós, como brasileiros, não podemos mais admitir isso. Chega. Dando continuidade aqui. Dia dos Direitos Humanos, todos os anos, uma temática específica é escolhida para ser abordada no Dia Internacional dos Direitos Humanos. A escolha dessa temática centra-se na divulgação dos direitos humanos e na necessidade de reivindicar os direitos ainda não garantidos pelo Estado e pela sociedade. Em todo o mundo, diversas entidades relacionadas com os direitos humanos promovem, no dia 10 de dezembro, eventos culturais, passeatas, manifestações populares e exposições com a finalidade de informar aos cidadãos a respeito da necessidade da garantia dos direitos fundamentais contidos na Declaração. Pois bem, além de um período de comemoração, a data serve essencialmente para recordar a necessidade de lutar por ações concretas dos Estados e da sociedade no sentido de garantir os direitos civis, políticos, sociais e ambientais de toda a população mundial e não apenas de algumas nações e indivíduos privilegiados. É isso, gente. É isso. Muito obrigado pela oportunidade de passar. O que é isso? Você está, né, Ivan, está participando da gente aqui e é importante essa leitura até porque é toda uma história que hoje é um direito, quando a gente fala aqui da Dalila, Dalila, você está sendo bem recebida neste mundo, neste mundo aí que se fala dessa corrupção não, você está recebendo no mundo que você vai ser muito feliz. E isso, esse é a nossa, essa é a nossa meta e esse é o nosso grande objetivo, que é, qual é? Trazer felicidades para o mundo, trazer felicidade para o nosso planeta, respeitar o nosso semelhante. Quando Jesus fala que nós devemos amar o próximo, como a nós mesmo, afinal de contas, vale alguma coisa, portado? Essas palavras têm algum valor? Tem, tem sim. Tem algum significado? Não, tem sim, olha só, companheiro amigo, quando a gente fala de Dalila, né, e essa para mim vai ser uma história que vai me marcar toda a vida, né, porque ela está vindo num mundo altamente poluído de mentalidade, de posição, mas ela está vindo num mundo que nós vamos fazer com que ela, ela pode mudar essa história, Dalila, ela vai mudar essa história com certeza e eu gostaria, Ivan, não só eu, você e o próprio amigo, nós gostaríamos que a mãe dela escutasse esse programa e que ela entrasse em contato conosco, né, porque essa história dessa mãe é uma história tão, tão dignificante, porque o que nós entendemos que não podemos marginalizar quem é, quem é pobre, quem é negro, quem não tem condições de sobreviver, então, essa nós podemos fazer de uma história grande. E, Ivan, quando você pergunta, é porque isso realmente pode acontecer, né, essa leitura que o companheiro Alimbo fez, é uma história que pode acontecer, mas não podemos, o povo pode modificar isso aí, companheiro, com certeza absoluta, e com relação, coitado, a saúde do trabalhador, nós, sem entrar naquela série nossa, do trabalhador offshore, não é, nós podemos dizer que no Brasil, a maioria das empresas não apresenta uma visão sistêmica, que englobe o gerenciamento de segurança e saúde no trabalho, mais especificamente o gerenciamento de risco com a gestão de qualidade e a gestão, né, ambiental. Isso por quê? Por acreditar que o investimento na área da segurança e saúde no trabalho não traz retorno financeiro, quer dizer, se o retorno for meramente financeiro, não interessa como esteja a vida do trabalhador, não interessa como esteja o empenho do trabalhador, o que interessa é o retorno financeiro, né? E nós estamos lutando para que o nosso trabalhador offshore, por exemplo, trabalhe 6 horas ao invés de 12, não é, e que ele tenha, ele trabalhe 10 dias e que tenha 20 dias de folga, porque é uma indústria trilionária e lerdária, né, que só visa o retorno financeiro e só quer explorar ao máximo a qualidade do trabalhador brasileiro. é isso ou não, Surtado? Claro que é, né, não existe, pela, pela, a gente, nós sempre falamos isso aí, né, aonde nós vamos, fazemos esse questionamento, que empresa nenhuma dá benédia ao trabalhador? Nenhuma, nenhuma. Nenhuma, nenhuma. Toda, todas as conquistas, Aníbal, que você sabe disso, o próprio companheiro Ivan, são conquistadas pelos trabalhadores. Empresa, e aí quando você fala do offshore, a empresa quer saber dos trabalhadores? A empresa quer, pô, é, é, eu falo porque eu trabalhei de turno, viu, Aníbal? Eu falo aquela história que hoje nós estávamos brincando ali, eu falo que eu trabalhei de turno, então eu sei o que é trabalhar de turno. Então, não está falando daqui um leigo, em um momento algum está falando um leigo. Tenho experiência. Tenho experiência, posso ter algum equívoco, lógico, evidente, como ser humano, posso ter algum equívoco. Agora, o pessoal que trabalha off-shops, ele é muito sacrificado, porque o companheiro que trabalha ali, a companheira, o companheiro e a companheira, eles trabalham 24 horas, porque eles vão, eles trabalham 12 horas e vão repousar às 12 horas. Imagina você, Aníbal, você trabalha 12 horas e você trabalha numa situação que pode acontecer um acidente. Você trabalha, trabalha só 24, 12 horas? Não. De jeito nenhum. Você está à disposição da empresa. Só que a empresa, ela não reconhece isso. Aí dá alguns benefícios, periculosidade. Mas o que é periculosidade mediante o trabalho, a exposição do trabalhador? É nada. Não é nada. Sabe? Então, quando a gente fala aqui, que questiona aqui, e pra mim, mano, pra mim, mano, não tinha que ser 20 dias, tinha que ser 30 dias do companheiro ficar em casa. Ah, mas a empresa, não vamos, em momento algum, vamos criticar a empresa, vamos defender o direito do trabalhador, do trabalhador, entendeu? Porque o trabalhador, e na realidade, aquilo que nós falamos aqui, o trabalhador, ele, viu Aníbal, o trabalhador, ele não descansa 12 dias não, ele só descansa 10 dias. Mal, 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 descansa 10 dias. Por quê? O translado, aquele, porra, e ele, não vou entrar naquele médico que você falou aqui. Porra, imagina você, passa, imagina você passa 15 ou 20 dias numa plataforma, você vai pra sua casa descansar 10 dias. Não, não tem descanso. Não, não tem descanso. E você, quando eles falam que você trabalha 12 horas e descansa 12 horas, isso é outra falácia. É falácia. Porque o cara que tá numa via plataforma, ele tá numa refinaria, ele não tem descanso. Não tem, meu filho. É tensão 24 horas por dia. É um trabalho tensionado. É um trabalho que você não consegue descansar nada. Ah, mas ele ganha não sei o quê. Meu amigo, ele pode ganhar um trilhão por dia. Mas a saúde dele foi pro bege, entendeu? Ele não tem o mínimo, o mínimo, o mínimo de descanso. E aí, a lei que é feita por eles, né? Aí diz que protege o trabalho. Aí, a cada 12 horas, a cada dia trabalhado, tem um dia de descanso. Aí foi tudo interessante. O trabalho é 14 dias lá embarcado. Aí, o dia que ele vai desembarcar, não conta. O trem lá do diretor, a cada dia, não conta. Então, teria que ser, no mínimo, no mínimo, no mínimo, no mínimo, 14 por 16. Claro. No mínimo, entendeu? Considerando esses dois dias que ele tem de movimentação, do trabalho pra refinaria, ou pra embarcar, né? Você é o que foi, entendeu? Então, o empresário, ele só quer explorar. E hoje em dia, nós vemos aí alguns representantes do novo governo dizendo que nós, na condição sindicalista, seríamos vagabundo, né? E queremos privilégios. Não queremos privilégio nenhum. Nós combatemos e iremos sempre combater o trabalho escravo. Então, faz o seguinte. Se é privilégio, desculpa aí, companheira. Se é privilégio, manda eles trabalharem numa plataforma, né? Você, cara, se você tá falando que é privilégio, então vai trabalhar na plataforma do vício que vão. Primeiro que são incompetentes, né? Não, e se é privilégio, por que que os deputados têm 14 salários, 15º, 17º, 18º, 20º salários? Por quê? Por que que o deputado, por exemplo, se aposenta com 8 anos de trabalho, senadores? Por quê? Eu quero ver o governo novo, como todos os deputados passaram, atacar exatamente esse foco. Nós vamos fazer uma reforma de previdência. Por quê? Nós vamos acabar com a aposentadoria de 8 anos. Não. 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 Não é isso? É. Isso é que nós queremos, não é? Nós vamos fazer o seguinte. Olha só. Por que que filha de militar, que não casa no civil, só casa no religioso, tem há de eterno o salário do pai dela que era militar? Por quê? Não é pra ter. Não é? Não é pra ter, pô. Se vão no ponto. Essa reforma da previdência nos interessa. Essa. Agora é reformar o piano, cara. Atacar em cima do piano. Estão atacando. Esse governo quer atacar a reforma do trabalhador, do policial. Entendeu? Ai, poxa vida. É demagogia pura. Isso é uma covardia. E esse senhor que é super ministro, ele está sendo questionado aí, né? Será que ele estava lá naquele supermercado também? Se não está no supermercado, eu estava no posto Piranda. Entendeu? Está duas uma. Tem duas opções. A gente está falando aqui, nós queríamos ser questionado, mas está falando aqui que está aí no jornal. Está aí. A gente não está inventando história nenhuma. É, não. Está aí, está aí, está aí. Então, resultado. Nós contamos que as hipocrisias que perduram... Olha só. E também tem o motorista aí, né? Que negócio todo, né? É, o motorista hoje... Eu não vou entrar nessa questão aí. Não. Tem uma profissão nova agora que é motorista, né? Motorista hoje representa a melhor profissão do país. 23 reais. 23 mil. Podendo movimentar até 1 milhão e 200. Ninguém está acusando ninguém. Não. Está falando que saiu no jornais, né, cara? Sai no jornais. Sai no jornais. E também saiu um dinheiro para... Entendeu? Entendeu? É, saíram vários dinheiros para aí, entendeu? É, também saiu dinheiro para... Entendeu? Entendeu? Na tua esposa do depositário quanto? Na minha do depositário nada, meu senhor. Isso é o meu dinheiro. Porque eu sou operário, cara. Isso é o meu dinheiro. Eu sou operário. Não, aí teve lá o filho do... Ele falou o seguinte, olha só. Um amigo, depois de estar na conta do outro amigo, é normal. Tá. Sabe qual a conclusão que eu cheguei? Sabe qual é, Gustavo? Eu não tenho nenhum amigo. Eu também. O único amigo que eu podia ter era Aníbal. Mas o Aníbal não vai ter... Não precisa nada, porra. Aníbal, porra. Tu está de brincadeira comigo. Então, isso não é... Tu também não vai depositar na conta da minha mulher, não. Por favor. Então o Aníbal não é amigo. Não. Não vai depositar dinheiro na conta da minha mulher, né? É verdade. É verdade. Ninguém está condenando ninguém. Ninguém. A gente está falando que aconteceu milionário, né? Está aí, está aí. Entendeu? É verdade, é verdade. Então, portado, nós fizemos uma reunião aqui, diante da assembleia, com o representante da empresa Repsol Sinopec. Repsol espanhola, que tem um trauma muito grande com você. E tem, tem problema. E se juntou com os chineses, né? É. O sino aí é de chineses. E aí, portado, foi muito interessante. Por quê? Porque nós fizemos essa reunião com a empresa aqui, na Presidente Vargas, e discutimos vários assuntos, né? E chegamos a um impasse, onde os representantes da empresa foram ligar, pediram um intervalo na reunião, e ligaram para a empresa para ver se o que nós levantamos, e em particular o nosso competente amigo, portado, quando você levantou a questão do auxílio-educação, né? Que poderia... Que barulho chato essa situação aí. Que poderia impactar na... Ah, estão curtindo o nosso vídeo e a gente não está vendo quem está curtindo, portado. Olha essa coisa chata. Que pena, que pena. Pô, Regina Mendonça está curtindo o vídeo também aí. E a gente, porra, a gente não sabe quem está curtindo porque não está aparecendo para nós aqui. Muito chato isso, porra. Pena. Desculpa aí, não citar o nome das pessoas, né? Vamos pedir desculpa. Porque está aparecendo ali, mas ali não dá para a gente saber. Não dá para saber. Quem são as pessoas, né? E já entrou, montou de gente, cara. É. Deve ser amigo do Aníbal, né? Deve ser amigo do Aníbal, né? É um cara bonitão, todos os amigos. Charlo, Charmoso. Charmoso, Charmoso, é. 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 Então, resultado. Nós estamos aqui, então, fazendo o nosso programa 315. Parabéns. 315. Não, 315. Que, na realidade, do ano de 2018, ele representa o nosso 36º programa de 2018, portado. É. 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 É um volume razoável, né? De programas e... E as pessoas acompanham a gente, as pessoas comentam. Até o nosso Edson Lima, que era de Manguinhos, parceiro do Portado, nos pediu para que hoje nós nos dedicássemos a acidentes mais recentes que ocorreram nas plataformas. Mas, Edson, nos desculpamos porque não deu tempo. Não. É. Nós estamos dedicados aí a vários... É. Nós estamos dedicados a um beijo de erro. O Portado se dedicou à missa, né, Portado? Que esteve hoje em homenagem aí, em solidariedade do nosso... Ele, inclusive, já passou, acho que já participou de uma missa. É, o Ed Lima... É... Se não participou... Edson, Edson, Edson. É, o Edson, né? Ele bota como Ed Lima. É. Se não participou... Hoje, agora recentemente, já participou no passado... Desses eventos com relação a Manguinhos. Então, realmente foi... Nós temos o compromisso de levantarmos os principais acidentes recentes que aconteceram na plataforma. E é uma coisa, né, companheiro Edson? Até... Lembrava você, o Cabral... As pessoas... Não fala Cabral aí, assusta. Assusta. Então, alguns companheiros que hoje participaram da nossa... Da nossa missa, né? Estão mandando lembranças pra você. Companheiro, a gente precisa de dados, né, Edson? Precisa de dados. Não precisa... É... Não precisa se identificar, só precisa de dados. Acho que toda situação que possa vir a acontecer na... 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 Na plataforma. Pra que a gente possa trabalhar em cima disso aí, né? Então, pra que... A gente, em momento algum... Em momento algum... A... 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 A gente tá... É... É... Tentando... De uma forma... De uma forma... Esquecer isso aí. Mas, pra... Pra... Pra nós... É importante... Dar dados... Porque nós trabalhamos aqui com dados... Pra... Pra ter... Responsabilidade naquilo que falamos. É... O Adilson... O Adilson Silvestre tá mandando lembranças pra você. Legal, legal. O Aníbal tá levantando aqui uma questão, agora aqui... Com relação às empresas de petróleo. Aníbal, fica à vontade. É... Vamos lá. Eu... Bom, eu... Eu... Eu sou consultor de uma empresa, aqui no Rio de Janeiro. E essa empresa, ela atua em todo o território nacional. Da... Da... Com todo tipo de empresa. Nosso serviço, que é a recuperação de depósitos judiciais... Nós atuamos num país todo. Com todo tipo de empresas. Bom, mas falando da área de petróleo, no caso dos petroleiros, empresas ligadas a esse ramo de atividade, no caso das privadas, no caso Ipiranga, Chevron, Manguinhos, vai por éfora, Sinopec, todas, empresas ligadas à área de petróleo. Ocorre o seguinte, no nosso trabalho para com as empresas, pessoas jurídicas, a gente recupera esses depósitos que ficam retidos nos processos que essas empresas vêm a sofrer nesses anos passados. Ok? Pois bem, nós recuperamos para a empresa, fizemos um trabalho, só cobramos no sucesso, ok? Maravilha, a empresa fica feliz, nós também, ok? Só que acontece uma coisa que a gente acaba localizando, mas não podemos fazer nada. Por quê? Porque nós não estamos octogados. O que é? E quando a gente busca valores de uma pessoa jurídica, de processos que já foram ativados, de processos que já foram incinerados, muitas das vezes ocorre que o valor retido que a gente localiza nesse processo de tantos anos atrás, não é da empresa. Sabe de quem é? Sabe de quem é? É do reclamante. No caso específico, é do petroleiro. É de quem trabalhou, que trabalhou ou trabalhou nessas empresas. Só que nós não estamos ortogados por esse reclamante, que foi o autor do processo, da associação, para levantar aquele recurso. E aparece realmente isso. E eu, conversando aqui com o nosso amigo, companheiro curtado e professor Ivan Luiz, eu acho que no próximo ano agora, 2019, junto com o Sindipeto, nós vamos trabalhar nesse aspecto de desenvolver esse trabalho com essas empresas, que já algumas já são nossos clientes na área de petróleo, mas de localizar os valores dos funcionários, do reclamante, que muitas das vezes tem o dinheirinho de vocês, lá retido, num processo que vocês já foram extintos, que vocês já ouvem o acordo, já receberam, mas ainda tem valor. É o que ocorreu agora, recentemente, com o FGTS. Resíduos, não é? São os resíduos. E fica retido. E ninguém do governo, ou dos bancos oficiais, vai bater na tua porta, ou da justiça, vai bater na sua porta e dizer, ô, Pulando, você que foi funcionário da Manguinhos, que teve uma ação contra a Manguinhos, já houve o acordo, já recebeu tua parte, todo mundo recebeu, beleza, a Manguinhos pagou, etc. Só que ainda tem um valorzinho que é teu. Acredito, meus amigos, ninguém vai bater na tua porta para dizer que você tem aquele valorzinho lá. E a nossa empresa, por ser especialista nesse assunto, já atuamos nisso há mais de 20 anos, a pessoa jurídica, só que acabam aparecendo valores dos reclamantes, que são de vocês. E isso, com o Sindipeto, nesse ano de 2019, nós vamos fazer essa parceria. Tá certo? Nós vamos fazer essa parceria no sentido de não só buscar o dinheiro das empresas, que algumas já são clientes nossas, mas principalmente buscar o recurso do reclamante, de muita gente da Manguinhos, de muita gente da Ipiranga, da Chevron, ou de qualquer empresa dessa área. Isso, nós vamos começar a fazer isso a partir de 2019, se Deus quiser. Tá certo, gente? Então, eu não sei se eu expliquei direitinho, mas dá para ter uma ideia do nosso trabalho de recuperar recursos para as empresas e, consequentemente, aparece também pessoa física, que foi o reclamante na época, que impetrou aquela ação contra a empresa. Tá certo? E é isso. Agradeço mais uma vez a participação aqui, nessa hora maravilhosa, desse dia fantástico, essas duas pessoas incríveis aqui, que lutam pelo nosso petróleo, pelo nosso povo, pelo petroleiro, pelo professor Ivan e o Gustavo. É isso, meu amigo. Ah, que bom, que bom. Olha só, Aníbal, você, de uma certa forma, você não tem que agradecer nada. É muito salutar a sua participação aqui. Agora, eu vou te falar uma coisa. Você estava questionando, então, estava anunciando uma situação que pode reverter dinheiro, né, Ivan? Então, eu vou marcar com você, vou marcar com você, vou marcar com você, o próprio companheiro Ivan, em fevereiro, em fevereiro, em fevereiro, eu tenho que ver aí, peraí, peraí, um momento, Ivan. Ivan, dá um momento, dois minutos. Claro. Então, resultado. Eu estou com a campainha aqui, o que você vai atender ali rapidinho. Então, o resultado, ele deverá falar sobre umas ações que estão acontecendo com relação ao Manguinja, né? E aí, provavelmente, a participação do amigo aí, nesse processo, vai ser importante. Porque se você olhar a nossa faixa, que nós mantemos aqui vivo... Não se cobra nada na frente, viu? É tudo no êxito. Então, ali atrás, nessa faixa, nós falamos aqui do Triênio, do URV, do SIPA, comissão de base e tal, que são questões que Manguinhos ainda não resolveu junto a categoria, né, aos trabalhadores de Manguinhos. Então, tem vários processos, N processos, processos grandiosos, né? E, provavelmente, esses processos aí aconteceram questões recursais, quer dizer, recursos, né? Se entrou com recursos, se tentou recorrer àquela ação ali. E esses recursos, pelo que você comentou, pelo que você fala, esses recursos que, na época, foram efetuados, esses recursos hoje, eles geraram resíduos, né? E esses resíduos é que você vai buscar, não é isso? É exatamente isso. Porque, um exemplo claro, um empregado, quando é demitido, ele, logicamente, vai buscar na justiça os seus direitos. Alguma coisa que não foi pago a ele, uma hora extra, um décimo terceiro salário, alguma coisa que não foi pago. Pois bem, a empresa, para discutir essa ação na justiça, ela tem que depositar em juízo. Ela recorre, logicamente, deposita. Aí, depois, tem o depósito de revista e esse processo segue. Ao término desse processo, no acordo, havendo acordo, ou seja, na sentença do juiz, ele determina os valores que são devido ao reclamante, no caso, o funcionário que é em trocação contra a empresa, e os valores da Receita Federal, dos impostos, o valor do perito, o valor da previdência. Pois bem, o nosso trabalho é localizar esse processo, que já foi extinto, buscar ali possíveis valores da empresa, porque nós estamos ortogados pela empresa, resgatar esse valor para a empresa, acreditar na conta da empresa, e só depois a gente recebe os nossos honorários. Só que acontece aquilo que eu acabei de explicar. Muitas das vezes, quando a gente localiza um processo e consta resíduos, aquele valor, aquele resíduo, não pertence à empresa, pertence ao reclamante. E passa batido. E fica aquele valor retido ali, e passa batido. Ninguém avisa o reclamante que o advogado já recebeu os seus honorários, as sucumbências, ou o que seja. Ou seja, ninguém avisa o reclamante que ainda tem mais um valorzinho naquela sua ação, e esse valor pertence a você. Nós descobrimos isso, porque a gente filtra, quando a gente localiza um processo, a gente procura saber exatamente de quem é aquele valor. Porque, na verdade, nós fazemos pleito, que quem libera aquilo é o juiz. Só que, juntando as peças, a gente tem que provar em juízo que aquilo realmente pertence à empresa, porque nós estamos ortogados pela empresa. Mas, é aquilo que eu estou falando, muitas das vezes é o valor do reclamante. Como nós não estamos ortogados pelo reclamante, nós não temos uma procuração para falar em nome do reclamante, aquilo fica ali retido e um abraço para o gaiteiro, já era. Agora, se a partir do momento, dentro dessa gama de ex-funcionários das empresas na área de petróleo, nos ortogados, uma procuração específica para poder vasculhar esses processos e saber se tem resíduo e saber se pertence a ele, aí sim a gente pode pleitear em juízo a liberação daquele recurso, o que pertence ao reclamante e nós estamos ortogados. Mas isso, como o Furtado falou, lá para fevereiro, lá para 2019, início de fevereiro, março, por aí, nós vamos realmente, junto com o Cintipeto, com a diretoria, com nossos amigos aqui, tentar formalizar esse serviço, porque dinheiro nunca faz mal para ninguém, na verdade, né? E se pertence a vocês, tem que ir lá resgatar o que é seu e ponto. Nós sempre iremos trazer aqui temas de interesse do trabalhador, e esse tema aí é de interesse do trabalhador, a não ser que o trabalhador esteja nadando em dinheiro, não precise, aí esquece, tá certo? Mas se alguém realmente precisar e quiser conversar, o Aníbal está aqui, pode deixar o telefone de contato, para nós aqui, ó. É, não, é diferente, só que a gente, nós vamos trabalhar isso com o Cintipeto, fazer um trabalho bacana com relação a isso, porque é dinheiro, gente. E se é teu, tu tem que resgatar o seu dinheiro. E, Aníbal, pode marcar aqui o, nesse negócio aí que vocês usam aí? Lá para fevereiro, sim, vamos ver. Dia 7 de fevereiro, você vai começar com a Aníbal, tá bom? Perfeito, vamos trabalhar, montar uma estratégia. Mas isso é um aposentado de manguinho, tá? Isso, aposentado de manguinho, com certeza, independente da FGTS, que vocês foram colocados agora, e tem que ir lá buscar, que sempre fica resíduo, vocês devem ter recurso, sim, quando vocês se aposentarem, nas ações que vocês enfrentaram contra as empresas, sempre fica recurso, e é de vocês. Então, marca aí, marca aí, dia 7 de fevereiro, dia 7 de fevereiro, às 14 horas, na sala 314, você conversar com a gente, vou te apresentar lá. E te digo mais, eu tenho quase certeza que a manguinho é a nossa cliente, pessoa jurídica. Nós já fizemos um trabalho lá. Isso quer dizer o seguinte, que nós temos o histórico da manguinho. Eu quero que você traga dinheiro para mim, porque eu quero viajar com a minha mulher. Se eu quiser, eu quero ver se eu quiser. Mas, portanto, se a gente se fala do mundo do petróleo, normalmente, na faculdade de governo, que se trabalha assim, normalmente se fala, normalmente, pós a primeira revolução industrial, que foi, primeiro foi o carvão, né? Isso. E depois, num segundo momento, se falou no ouro negro, que era o petróleo. Só que, no trabalho que nós estamos fazendo aqui, esse trabalho, essa pesquisa, ele fala antes da segunda revolução industrial. É muito interessante isso, rapaz. Por quê? Se fala do petróleo, desde a antiguidade, portanto, lá, em tempos remotos, lá, já existem relatos, relatos, que nos contam sobre a existência desse material em algumas civilizações. Por exemplo, os egípcios, portanto, os egípcios utilizavam esse material, né? O petróleo, para embalsamar os seus mortos, portanto, já entre os povos pré-colombianos, esse mesmo produto era pioneiramente empregado na pavimentação de estela. Por favor, olha só. Mas não é a pavimentação lá de Itaboraí, de Maricá, não. Maricá está uma porcaria. Não, 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 é só perguntar isso. Não era a pavimentação lá de Maricá. Maricá está uma porcaria. Maricá hoje é uma prefeitura, uma das mais ricas do Brasil, uma prefeitura bilionária e o desrespeito, o desrespeito com a população, basicamente, de Itaipaçu, é enorme. São buracos imensos nas estradas. As lojas que cuidam de suspensão dos carros e de pneus estão crescendo cada vez mais, até parece que existe um conluio entre a prefeitura e essas lojas que fazem manutenção e suspensão dos automóveis e pneus, entendeu? A sua pergunta não tem nada a ver com isso. Mas a minha revolta, a minha indignação é tão grande que eu acuso prefeitos, vereadores e aquelas porcarias todas de Maricá, de serem extremamente incompetentes e desrespeitosos com os trabalhadores e com a população de Itaipaçu, é isso? Mas a minha pergunta, me parece que você, não vou defender lá, porque tem um tal de traça, sei lá o que é o nome, traça, 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 traça. Que isso? É, sei lá o que foi, mas não tem um prefeito, não tem um rapaz lá de Niterói que fez o negócio todo, não, não, eu estou falando, pelo amor de Deus, vai chegar a Maricá se Deus quiser, mas eu estou falando da pavimentação, pegar aquela porja de Maricá, eu estou falando da pavimentação, companheira, estou falando da pavimentação de rua, isso que eu perguntei para você, você inclusive disse que a sua rua foi pavimentada, é isso que eu perguntei mas a pavimentação que eles fazem, portanto, é simplesmente impermeabilizar o solo, não tem boca de lobo, não tem nada pluvial, não tem, como a prefeitura é muito rica, é bilionária hoje, tinha que ter, por exemplo, estação de tratamento, onde é que tem? Não existe, entendeu? Rede de esgoto, não tem, não tem, eles estão enfiando esse volume de dinheiro grande em Maricá lugar, eles estão enfiando naquele lugar, não vou falar aqui para não ser desrespeitoso, mas eles estão enfiando esse volume de dinheiro naquele lugar, só pode ser ou naquele lugar ou em offshore por aí, entendeu? Quer dizer, eles estão engolindo, rapaz, esse dinheiro, todo o que Maricá tem e fazendo, sabe o que? Calçadinhas, tem umas calçadinhas lindas, mas se você pisar com o Maricá, o Maricá tem, muita força na calçadinha, você quebra, você afunda a calçadinha, quer dizer, é uma pouca vergonha, Maricá tem que prender aquela corja toda, tem que, Ministério Público tem que atuar em Maricá, tem que fazer igual fez em Niterói, botar todo mundo na jaula, não, não é na cadeira não, na jaula, eu estou revoltado com aquela, com aqueles políticos lá de Maricá. Aí vai, calçadinha, né? Calçadinha, calçadinha mal feita, quebraram agora em direção ao Recanteco Sul, quebraram, que existia lá uma calçadinha que era uma porcaria, mas as pessoas passavam. Sabe o que eles fizeram? Arrebentaram tudo, quebraram tudo, aí as pessoas não queriam de passar, quebraram tudo, cara, entendeu? Quer dizer, e aí quando foram fazer agora, vai fazer umas calçadinhas de porcaria, que é, rapaz, Maricá hoje virou um grande salão de beleza. Então, a maquiagem que eles estão fazendo em Maricá, a maquiagem é uma cidade maquiada, você olha assim, está tudo bonitinho, mas se você pisar com força no asfalto, você afunda. O asfalto lá é feito com farofa, como as pessoas dizem. Eu chamo de asfalto, as pessoas falam que é... Isso também está em Poaçu? Também, são um asfalto, camarada, se chover, se chover, os buracos surgem, e são os mesmos buracos, exatamente nos mesmos lugares, só o prefeito com os seus secretários incompetentes, só eles que não veem isso, pô. Dá nojo esse negócio, entendeu? Gustavo, o que você ia falar? Não, realmente você está coberto de razão, até porque você assume isso que você está falando, lógico e evidente, não é o nosso programa, mas você assume o que está falando. Agora, Ivan, de uma certa forma, e até a própria Aníbal aqui, podemos mudar o assunto para fatos históricos relevantes que não podem ficar esquecidos na nossa memória. É importante isso. Aí, eu queria perguntar ao companheiro Ivan e ao próprio companheiro Aníbal, ele está no celular aqui, mas isso aí faz tudo bem. no dia 7 de dezembro de 1976 aconteceu o que, rapaz, nascia o mensal, quer dizer, um informativo mensal chamado Assuntos. isso aí era uma versão popular do movimento, que era um outro órgão de comunicação. Isso era vendido, portavo, em fábricas e também na comunidade. Quem é que vendia isso? Era vendido por militantes, por sindicalistas, além do pessoal ligado ao movimento popular. Mas no dia 7 de dezembro de 1995, portavo, acontecia um fato muito relevante. Muito relevante. Nesse dia, né, o sindicato dos bancários, que é no nosso prédio aqui, né, publicava, Além do Diário Bancário, edita mais de 20 jornais específicos, vamos aqui para lá, Malote, a Senzala e a Pedrada e outros, né? Mais uma vez, o sindicato dos bancários se posiciona em defesa do próprio trabalhador. Agora, no dia 8, companheiro, deste mesmo mês, em 1976, o que acontecia, companheiro? Olha só, antes de falar isso aí, mandar um abraço para Nassim Magalhães, Augusto do Zé, Dio Carneiro, João Gomes, Douglas de Moura, Quer ver? É, tem mais. Olha só. É, cadê? Vamos ver aqui, poxa, caramba. Tem mais ali. Agora só, então, rapaz, nesse dia aí, em 1976, Acontecia, portavo, Aumenta, na realidade, nessa data, aumenta muito O confronto entre a CNBB Esse confronto entre a CNBB aumenta muito nessa data, Em 8 de dezembro de 1956. A CNBB e a ditadura, né? Que nós estamos vivendo naquela época ali. Isso com a denúncia da tortura que foi feita, portavo, Com o padre Florentino Maboni, Que ficou preso por 27 dias em Belém, portavo. E a CNBB, a Confederação Nacional dos Bispos Brasileiros, né? É, é verdade. Agora, Aníbal, o que você vê que aconteceu no dia 9 deste mês aqui? 9 de dezembro, Aníbal, de 1961. É, realmente é uma data muito especial, Porque justamente em 9 de dezembro de 1961, O índice nacional de sindicalização no país Estava abaixo de 15%. No Rio de Janeiro, os bancários chegaram a 75%. E os ferroviários da Leopoldino, 87%. E os metalúrgicos, 50%. Incrível, hein? Então, realmente é uma data que tem uns índices muito... E no dia 10 deste mesmo mês, É de 68, companheira Aníbal? É, na verdade é de 56. 56, desculpa. Isso, em 56. No Rio de Janeiro termina uma vitoriosa greve de dois dias Dos trabalhadores de empresas de combustíveis, Que exigiam 30% de insalubridade. E é uma verdade, viu, gente? É um assunto muito importante. Igual, no dia 11, no dia 11 desse mesmo mês, em 1938... 1838, no Brasil, O Império, olha só, A covardia que a classe dominadora, Não foi nem classe dominante, A classe dominadora sempre exerceu sobre nós. Em 1838, no Brasil, O Império, ele manda o futuro duque de Caxias, Né? Em 1838, então, o Império manda o futuro duque de Caxias, Ele manda destruir o quilombo Manuel Congo. Lá em Empatia do Alperes, Aqui pertinho da gente. E aqui no Rio de Janeiro. Por quê? Porque a ordem era clara. A ordem era clara. A ordem falava o seguinte, Massacrar os quilombos, Massacrar os quilombos, Isso, massacrar, De forma exemplar, Sem fazer nenhum tipo de negociação. A ideia era simplesmente chegar e massacrar, Que é a única coisa que o poder constituído sabe fazer com o trabalhador. É massacrar. Ele não conhece outra coisa. Ele só sabe massacrar. E sem fazer reféns na época. Exatamente. Não podia ter reféns. Era chegar e matar todo mundo, jogar na vala. Não tinha negociação. E não podia fazer reféns. E lembrar, companheira, Baseado nisso, Dalila está acima disso, né? Dalila está acima disso. Dalila está acima disso. E no dia 12 do 12 de 2008, Aqui no Equador, Nosso país vizinho, Muito próximo, Acontecia também Um fato muito relevante. Quem é que vai citar O que acontecia, portanto? Nosso amigo é aquele. Nosso amigo é aquele? Então tá bom. Vamos lá. Que no dia 12 O mês aqui é dezembro, né? Não. 12 de dezembro de 2008, O Equador, Através de seu presidente, Rafael Correia, Suspende o pagamento Da dívida externa do país. Após Ter Determinado Uma auditoria internacional Que concluiu Que esta dívida É ilegal E ilegítima. Realmente Teve peito, né? Porque E aí Nós temos uma brasileira Chamada Maria Lúcia Que liderou esse trabalho Que já esteve aqui com a gente Já explicou pra gente Já esteve com a nossa Várias vezes Na nossa TV petroleira Várias vezes Teve também A audiência E aí Explicando que nós não devemos nada Que nós já pagamos N vezes A nossa Dívida externa Explicando o que foi Que ela fez no Equador No Equador No Equador Depois de uma auditagem Séria Séria O presidente do Equador Falou o seguinte Olha só Eu pago Eu pago Eu pago Eu pago Não tem problema nenhum Vou pagar 30% Do que eu tenho Se vocês quiserem Se vocês quiserem E os 70% Serão aplicados A educação Saúde Transporte Infraestrutura Querem, Ronaldo Quer receber 30%? Receberam Receberam E ficaram felizes Então Se no Brasil Os nossos políticos Nossos políticos Covardes Entreguistas Traidores Golpistas Se eles tiverem Aquele negócio roxo Tá certo? Era a hora É a hora agora Baseado Numa auditagem Séria Que o Brizola Sempre falou isso Que precisava Se fazer Uma auditoria Uma auditagem Séria Na dívida brasileira Que nós precisamos Deixar de ser Reféns dos bancos Nós precisamos Deixar de ser Reféns De ser financeiro Internacional É a hora De chegar agora E falar assim Eu devo Tá bom Eu devo Vou pagar Vou pagar 30% Do que eu devo E vou investir Os 70% Em pesquisa No nióbio Né? No grafeno No grafite Vou ampliar Vou ampliar Vou ampliar o nosso Trabalho de pesquisa No pré-sal Vou criar As quatro refinarias Que era o nosso Projeto anterior Eu vou implementar Uma política No complexo Para nós termos aí Um complexo Petroquímico O que interessa De petróleo Hoje É petroquímico O usar petróleo Hoje No combustível É a maior Bobagem Por isso Que está sendo Tendo essa avança Dos carros elétricos Por quê? Porque usar petróleo Para combustível É uma bobagem É subestimar O valor do petróleo Entendeu? O etanol Está aí Está subestimando Está aí o etanol Está aí o carro elétrico Então Temos que pegar o petróleo E investir pesado Na indústria petroquímica É isso Que nós políticos Que tenham Aquele negócio Hoje Tem que chegar E bater Botar na mesa E bater na mesa Aqui ó Vou pagar 30% E acabar a farra Isso aí Com o chamado Serviço da dívida Agora Portanto Você sabe o que é Serviço da dívida? Olha Realmente Eu não tenho Menor noção Mas o Aníbal Na colher de dívida O Aníbal Sabe E gente O banco Sabe o que é Mas eu gostaria Tanto Eu gostaria De complementar Isso assim Nozinho aqui No dia 13 Dia 13 Dia 13 Dia 13 Deste mês O que aconteceu Em 1888 Isso aí Nesse dia Em 1888 Uma data significativa Para nós Começou a circular O que? Nesse ano De 1888 Começou a circular O jornal semanal A família Esse jornal Ele foi criado Pelo jornalista Feminista Olha só Furtado Em 1888 Jornalista Feminista Chamada Josefina Furtado Atenção Olha que eu vou Criar aqui agora Furtado Presta atenção Josefina Álvares De Azevedo Presente Danila Presente Ela foi então Uma das referências Na luta Pela emancipação Das mulheres E pelo direito Ao voto A essa mulher Josefina Álvares De Azevedo Foi autora Dos livros Direito Feminino E mulher Moderna Então você vê Que essa luta Furtado É uma luta Antiga Né É uma luta Histórica E é uma luta Que nós não Podemos Em hipótese Alguma Deixar passar Em branco Tá certo Então Furtado Na nossa Política E história Nós fizemos Aqui o nosso papel E agora Dando continuidade A nossa série Que trata Do trabalho Offshore Nós podemos dizer Hoje Nosso programa 315 Quais são Os objetivos Desse trabalho Furtado O objetivo Desse artigo Que nós estamos Representando aqui É nada mais Nada menos Que fazer uma discussão Não é Olha que bacana Portado Tá aqui Luiz Alberto Grande Luiz Alberto Você apareceu Numa hora Importante Não é É fazermos Uma discussão Então Em torno Em torno Das atuais Condições Portado De trabalho Na indústria petrolífera Offshore Isso Isso Sob a ótica Da área De saúde De insegurança Do trabalho Portado A famosa SST Então O Luiz Augusto Aqui apareceu Né Apareceu Luiz Alberto Apareceu ali Mas o pessoal Pedimos desculpa De não poder Citar os nomes Porque Tá numa outra Transmissão A gente Tá longe Da gente E nós Não temos Não estamos Tendo acesso A essas pessoas Que estão Lá Tá meio longe Né Portado É Tá longe Então Resultados A escolha Desse tema Portado Que são Chegados Offshore Tem como Fundamento O interesse Em Descortinar Os fatores De risco Aos quais Estão submetidos Portado Aqueles que Sustentam Uma rica Indústria Na certeza De que Se esses Investimentos Em pesquisas E novas Tecnologias São realizados Estes devem Servir Também Para garantir O bem-estar Dos trabalhadores Que estão envolvidos Na indústria Alpechop E As figuras E Que são figuras Na realidade Portado Indispensáveis Ao funcionamento Dessa Dessa Desse sucesso Que existe Na indústria Alpechop Né Isso aí Por que? Isso trata-se De uma discussão Portado Urgente E que raramente Está Sobre os holofotes Dos meios De comunicações Em parte Por que? Pelo Lobby Poderoso Que as Petrolíferas Exercem Você não vê Nenhum Jornal Nacional Da vida Nenhum Repórter Falar sobre isso Não falam Só falando Da produção De petróleo Aumentou Em um milhão Aumentou Em três bilhões Não me caem Os trabalhadores Que estão Possuindo isso aí São ignorados São ignorados Considera-se Então Que este ramo Ele é caracterizado Pela imposição De metas E essas Essas metas São muito agressivas Ó Tem que produzir Agora Um milhão e meio De barril Se não produzir Se não produzir Descategá-la Se demitir Então São essas metas Que matam Os trabalhadores Da indústria petrolística Então Essas Imposições Elas são muito Agressivas Exigindo Grande Engajamento De seus Empregados Em prol Do aumento Da lucratividade Das empresas Isso E em contrapartida Por parte Isso termina Por causar Impactos Negativos Na saúde Mental Física E psicológica Dos trabalhadores Que estão lá Em alto mar 300, 400 quilômetros Que eles Da terra Envolvidos Nesse trabalho Offshore Contemplado Esses Trabalhadores Esses impactos O debate É acerca Do modo Degradado De funcionamento E de como O tal modelo Afeta O trabalhador Ganha Relevância Em diversas Disciplinas Como por exemplo A ergonomia Rapaz Se tu for Para um navio Desse Para esta forma Que eu estive Quando você Vai dormir Quando tu vai Deitar lá O tal Eles chamam de Não é suíte não Eles estão Nome lá Cara É horrível Tu sobe Mascadinha Apertadinha Dorme Com a cara Colada No teto É um desconforto É um desrespeito Ela acha que é Cato Não sei Eles chamam lá De suíte Não sei o que Estão Não sofisticados Mas é uma porcaria É uma porcaria A vida Desses trabalhadores Offshore Entendeu Então Nós podemos Ir Por trás disso Aí Só está O lucratividade Da empresa Eles só pensam Em lucro Eles desrespeitam Totalmente A saúde Do trabalhador O bem estar Do trabalhador Não é E só querem saber De lucratividade Não é Contemplado Esses impactos O debate Acerca Do modo Degradado Modo degradado De funcionamento E de como Tal modelo Afeta o trabalhador Ganha relevância Em diversas disciplinas Como por exemplo A ergonomia Que busca Exatamente Buscar Busca o que? A harmonia Entre a saúde Dos trabalhadores Incluindo aí Vai dar continuidade Vai dar continuidade Bacana agora Apresentando a história De luta Do nosso sindicato De luta E queremos Parabenizar com isso Nossa A da Edson O Rafael O Rafael Do São João Descanto Mais o pessoal Lá do Nosso deputado Que tentou Lá Pelo De luta De luta Que bom Só pode agradecer Só agradecer A vocês Que estão Participando conosco Dessa transmissão E Passar a palavra Para o nosso amigo Aqui Tem gente Para caramba Para o nosso amigo Aníbal Para as suas Confederações finais E o professor E as minhas Também Aníbal Primeiramente Agradeço A oportunidade De estar aqui Com o professor Iban Com o Furtado Com essa Classe fantástica Que são os petroleiros Base Violenta Do nosso país Em termos de desenvolvimento E só para dar Uma ilustrada Do que o professor Abordou Agora Eu acho o seguinte O empresário Inteligente Ele tem que cuidar Do seu funcionário Ele tem que cuidar Do trabalhador Porque se ele cuidar Do seu funcionário Do seu trabalhador Amigo A produtividade Será maior O ganho dele Será Bem maior Todos ganham Todos ganham Então Eu Eu acho que Eu acho não Eu tenho certeza O trabalhador Quando ele é bem cuidado Quando ele é valorizado Em todas as classes Não é só o petroleiro Pode acreditar Pode acreditar O empresário Vai ganhar muito mais Amigo E você Está investindo Está visando lucro Mas se Dado o teu funcionário Pode acreditar Amigo Você vai ter um resultado Maravilhoso No teu No teu No teu dia a dia Na tua produtividade Boa noite a todos Muito obrigado Desde Gonçalves Também Vem de abraço Então termina Nossa transmissão Agora aqui Infelizmente não deu Para tratar As conversas Não deu pra nós Não deu pra nós fazermos aqui Não deu pra nós fazermos aqui Nosso reconhecimento pessoal Mas Eu Estou me despedindo aqui E tenho certeza absoluta Que nós retornaremos na próxima quinta-feira Mas o Furtado vai dizer Quem é que vai nos autorizar A voltarmos aqui Na próxima quinta-feira Furtado Amigo E nossa companheirada toda Eu me despeço aqui Passando a palavra Para o nosso querido Antônio Dos reis Furtado Curtiu Furtado Olha só Companheiro Ivan Companheiro Amigo A presença do companheiro Amigo Foi muito importante Mas eu quero dizer Que me sinto Eu sinto muito sensibilizado Com essa mãe Que teve E que pariu A Dalila Que teve E que pariu A Dalila Eu gostaria Tanto de conversar Com essa mãe E um dia Se fosse possível Fazer isso E não só Dizer a Dalila Que esse não é o mundo Que ela tem Esse não é o mundo Que ela tem Ela vai vir Num mundo melhor Apesar de toda Essa circunstância aí E dizer Que Ele que fez O grande causador Disso aí Ele quem? Que é o nosso Grande Ser maior Que é o nosso Grande arquiteto Do universo Até a próxima Quinta Companheira Abraço a todos E aí E aí E aí